O PSB decidiu manter a mesma posição, aguardar a manifestação do Procurador-Geral da República e depois então nós tomaremos a decisão, até porque está sendo anunciada para sexta-feira e nós consideramos que seria no mínimo uma descortesia com o Procurador formar uma CPI quando o Ministério Público, a Polícia Federal investiga esse caso há meses. Então nós decidimos com receio de que no caso da instalação de uma CPI indicarmos nomes que possam estar sendo investigados pela Justiça. Então ficaria muito constrangedor para nós assinarmos uma CPI, instalarmos uma CPI, indicarmos nomes e depois descobrimos que esses nomes podem estar sendo investigados pela Justiça. Isso aí é uma questão de tranquilidade, de aguardar, porque nós sabemos que a situação é delicada, a crise política que se avizinha é de grandes proporções e nós então resolvemos moderar essa questão.